E o caminho ficava cada vez mais estreito. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Então Jesus os animava, levantou seu glorioso braço direito e do seu braço saiu uma luz que incidia sobre todo o povo do advento. E eles clamavam, Aleluia! Fui tomada em visão da glória de Deus e parecia-me estar sendo levada acima da terra cada vez mais alto e foi-me mostrado algo nas jornadas do povo do advento para a cidade santa. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. William Foy vivia em Boston em 1842. Ele era um homem educado e eloquente e estava se preparando para ser ordenado como ministro de sua igreja psicopal. Nesse mesmo ano, ele recebeu duas visões graciosamente enviadas pelo Senhor. A primeira foi lhe dada em 18 de janeiro e a segunda em 4 de fevereiro. E ambas apresentavam claras evidências que eram, sim, obras do Espírito Santo de Deus. Foy era convidado para pregar em diversas denominações a respeito de suas visões que falavam sobre a volta de Jesus Cristo, a viagem do povo de Deus para a Terra Nova e a gloriosa condição dos remidos. Por causa de sua eloquência, Foy criava uma sensação de quer que fosse contar as suas visões. Foy anunciava em grandes salões aquilo que lhe havia sido revelado sobre o mundo celestial, a nova Jerusalém e as hostes angélicas. Muitos conversos foram ganhos ao ouvir os seus delicados convites ao arrependimento e ao escutar-lhe falar sobre o teno e compassivo amor de Deus. Foy pregou até 1844 e próximo ao fim das 2.380 tardes e manhãs, ele recebeu uma terceira visão. Ele viu o trajeto do povo de Deus rumo à cidade celestial. Ele viu três agravos. No primeiro e no segundo, alguns no meio daquela multidão caíam ao dar o próximo passo e a esses era dita a palavra apostatados. Porém, no terceiro degrau, o qual se estendia até os portais da cidade santa, um grande grupo se uniu com aqueles que tinham chegado até esse degrau. Porém, Foy não conseguiu compreender essa visão. Para Foy, essa visão era inexplicável. Ele não conseguia compreender. Para ele, a volta de Cristo era muito breve. Não dava tempo para uma terceira mensagem que se seguiria a primeira e segunda mensagem de Apocalipse 14. Por conta disso, Foy parou de pregar publicamente. Porém, após o fim do período profético, depois da grande decepção, ele ouviu uma outra pessoa pregando essa mesma visão. E ainda por cima, explicando que a primeira e a segunda mensagem haviam sido dadas e a terceira se seguiria. Logo após isso, Foy ficou doente e veio a descansar no Senhor. E esse foi o terceiro resumo da biografia dos pioneiros adventistas. Caso você queira saber mais, você pode consultar o livro O Grande Movimento Adventista da Editora dos Pioneiros. Link qual vai estar aqui na descrição. Mas caso você esteja curioso demais, você pode sim acessar o aplicativo LGW e ter acesso a esse material. Mas caso esteja sem tempo até mesmo de ler nesse momento, o irmão Honesto deixou uma ótima dica no último vídeo da série. Você pode acessar o site ellenwhite.org e ter acesso ao audiolivro dessa obra. Porque afinal, essa é a história do nosso Grande Movimento Adventista.